Todos os anos a equipe de nefrologia faz uma festa para os pacientes renais. Essa festa a gente vem, a assistente social anterior, ela fazia já anualmente, né? Então a gente passou a querer fazer também essa festa todos os anos pra eles, se Deus quiser a gente vai conseguir. E é uma forma também de, eles saem tão debilitados, é uma forma de confraternização, né? De fim de ano. Eles terem alguma coisa feliz nesse fim de ano. É maravilhoso porque eles são muito carentes, carentes tanto de financeiro quanto carência afetiva. Porque eles se sentem assim, eles tem que ficar muito tempo isolado da família, quatro horas por dia, três vezes na semana. Então eles adoram esse acolhimento, essa festa é para acolher e eles se conhecerem. Porque como são segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, eles não se conhecem ao todo. O encontro de pacientes de horários diferentes gerou novas amizades. Encontrando, conhecendo, né? Do outro turma que a gente não conhece. Já virou uma família, todos reunidos. Trata a gente muito bem. A gente também tem que ter carinho com eles, né? Porque eles são maravilhosos. Mais de 150 pessoas fazem hemodiálise aqui no Hospital Doutor Beda. E hoje a festa é para homenagear esses guerreiros. Queria dizer que todos nós somos guerreiros. A vida se encarrega de colocar vários obstáculos à nossa frente, mas com fé em Deus, com responsabilidade, com a nossa saúde, com certeza nós vamos romper todas as barreiras. Vocês concordam comigo? Amém? Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Esteja aí dando a palavra de coragem para ela. Lucas também é um guerreiro. É muito bom, né? Fico feliz. E hoje poder estar retribuindo aí para essas pessoas um quadro que um dia eu vivi. Apesar de reconhecer que o transplante não seja uma cura total, mas com certeza a qualidade de vida melhora. E hoje é um prazer estar aí servindo as pessoas que já estão passando por uma fase que eu já passei. O importante, a riqueza que eles têm é estarem vivos. Muitos não conseguiram segurar a emoção durante a confraternização de Natal. E hoje é um prazer estar aí servindo as pessoas que já estão passando por uma fase que eu já estou 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 passando por uma fase que eu já